Ela que tá, louca de balinho Cê tá facinho, facinho pra mim Que que é facinho, facinho pra mim Bitch que tá, tá no bailinho Ela que tá, louca de balinho Cê tá facinho, facinho pra mim Que que é facinho, facinho pra mim Cê não tem um drip, não Mais falido que o Perks Perks, peguei sua B, bitch baby Sem X9 na minha glândula Sobite que tava aqui, mano, você é um liar Eu sou um slayer, eu sou um slayer Hot liar, fuck o Nico Burns Não andamos com traíra, bro Cê não tem um drip, não Mais falido que o Perks Perks, peguei sua B, bitch baby Sem X9 na minha glândula Ela que tá, louca de balinho Cê tá facinho, facinho pra mim Que que é facinho, facinho pra mim Bitch que tá, tá no bailinho Ela que tá, louca de balinho Cê tá facinho, facinho pra mim Fica facin' facin' pa' mim Ela aqui tá, louca de balinho Cê tá facin', facin' pa' mim Fica facin', facin' pa' mim Gente que tá, tá no bailinho Ela aqui tá, louca de balinho Cê tá facin', facin' pa' mim Fica facin', facin' pa' mim Acelero Nesse drift Vá, 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 vá. Vá, 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 vá. Vá, 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 vá. Vá, 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 vá.